Eu sou Bianca Santana, eu nasci e cresci na Zona Norte de São Paulo, numa região periférica. Lá a vida era compartilhada em comunidade. A molecada brincava o dia todo lá embaixo e sempre uma vizinha convidava e a gente ia todo mundo comer num lugar só. A minha avó, Pulu, cuidava do jardim do prédio. Ela plantava ervas e compartilhava também com a vizinhança toda. A minha mãe, Maria, que tinha sido empregada doméstica, chegou à universidade. Ela cursou economia, mas nunca teve o reconhecimento profissional que ela merecia e esperava e foi vendedora a vida toda. Mas aquela carteira assinada dava alguma possibilidade de conforto para o nosso núcleo familiar, mas também alguma segurança para a vizinhança. Eu lembro de botijão de gás indo de um apartamento para o outro, quando minha mãe emprestava. De uma outra vizinha que precisava de um dinheiro para pagar uma conta, para a condução. E eu lembro muito da partilha. Era uma vida partilhada. E as mulheres eram muito essenciais na organização desse jeito de viver. Depois eu fui para a universidade, estudei jornalismo na Casa Pé-Líbero, que é uma faculdade privada em São Paulo. E ciências sociais na Universidade de São Paulo, curso que eu não concluí. E eu comecei a trabalhar aos 16 anos como professora de inglês. E aí na universidade, pegar três horas de transporte público por dia. Então eu me mudei para uma kitnet no centro de São Paulo. Desde então eu me sinto um migrante na cidade. E passei a ver como vive parte da classe média, confinada nas suas casas. As mulheres com papéis muito definidos. Aí que eu entendi o que era a divisão sexual do trabalho. Aí que eu entendi essa vida tão a serviço do capitalismo e do patriarcado. Aquilo não estava presente na minha infância. Era uma infância que tinha escassez de recurso. Mas aquilo que se tinha era partilhado. As pessoas se olhavam nos olhos. Elas viviam juntas. Continuei estudando, fiz mestrado. E pesquisei os usos das tecnologias digitais na educação de jovens e adultos. E aí eu comecei a escrever em um blog. Sou jornalista, eu escrevia muito sobre experiências que não eram as minhas. Mas depois de um jogo de búcios do candomblé. Eu fui muito incentivada a escrever sobre sonhos, desejos, percepções, vontades. Uma escrita em primeira pessoa. Um desses textos, chamado Quando Me Descobri Negra. Depois virou o título de um livro. De quando eu fui percebendo que parte da minha história de vida não tinha a ver com a minha história individual. Ou a história da minha família. Mas era uma história coletiva. Esse livro foi publicado em 2015. E eu fico muito honrada que hoje ele seja lido em diversas escolas. Em muitos contextos e situações diferentes do Brasil. Então, no doutorado, eu fui estudar a história, a memória e a escrita autobiográfica de mulheres negras. Que é a reescrita da história de toda essa sociedade. E também uma possibilidade de resistência ao racismo. De cuidado de si e de cuidado das outras. Eu sou mãe de três crianças. A pandemia mostrou o quanto é insustentável viver num apartamento com as crianças enfiadas aqui. Nos núcleos de educação popular da Uneafro, movimento de que eu faço parte, movimento negro organizado, Eu vejo como a organização comunitária tem permitido às pessoas se alimentar e cuidar dos sintomas de covid-19. O Estado que nos abandona e que aparece só no seu braço de repressão e violência. Que extermina a cada 23 minutos um jovem negro no Brasil. Esse Estado ausente quando a gente fala de saúde. Parece que deseja realmente que a gente morra nessa pandemia. Mas a organização popular, os vínculos comunitários, tem permitido que as pessoas continuem vivas. E aí é o quilombo. O quilombo é essa organização comunitária de pessoas negras. Que permitiu a resistência da escravidão. Que permitiu a constituição de meios de vida que respeitam as pessoas, a natureza, a espiritualidade. E que mostra possibilidades de vida conjunta, de respeito e harmonia. O quilombo não é nosso passado. O quilombo é a nossa melhor perspectiva de futuro. O quilombo é a sua necessidade de vida conjunta. O quilombo é o quilombo é o quilombo. Obrigado.